Equipa Erdição Alto, muito boa tarde. Pessoal, trazendo para vocês mais um Volkswagen Polo, que acabou de receber conjunto de películas Lumar, película antivandalismo com redução de calor aqui nas laterais e película de redução térmica no para-brisa, película com bloqueio de raios UVA e UVB em todos os vidros, redução térmica para-brisa dentro da legislação, dentro da legislação também os vidros laterais, com redução térmica, bloqueio de raios UVA e UVB, olha como ficou bacana. Aproveitamos e instalamos para o nosso cliente o engate para ele usar o suporte de bike aqui, ficou bem bonito. Parabéns ao nosso cliente, nosso muito obrigado pela preferência mais uma vez em escolher nossos serviços. Vou mostrar para vocês aqui na parte interna como é que ficou. O Polo 223, que bacana, olha só que show. Vamos ver se a gente consegue dar uma partida aqui para vocês verem. Legal, central bacana, já do modelo que vem equipado também no Nivus. Visibilidade maravilhosa aqui na parte interna, você nem percebe que tem película. Os vidros laterais também espetacular, excelente visibilidade interna, traseiro, olha que show. Por aqui, certificado de autenticidade, sempre exija o seu certificado LUMAR, ok? Veículo pronto aí para o nosso cliente usar com a família. Etiquetinha aqui sinalizando cinco dias com os vidros fechados para poder secar bonitinho. E é só curtir a máquina com muita alegria e toda a família. Aqui em Perto do Sul Alto sempre trazendo novidades, um pouco do nosso dia a dia. E este foi o Polo 2023. Mostrando aqui para vocês a visão interna, mostrei um pouquinho também da visão externa. Como ficou aqui mais o resultado de uma instalação. Aqui em Perto do Sul Alto, desejamos a todos uma excelente tarde. E muito obrigado e até o próximo vídeo.